Você quando era criança brincou de telefone sem fio? Sim. Disse uma frase, o outro repete e vai saber lá como chega no final. De telefone sem fio se pode brincar, mas com Deus não se brinca. Queridos amigos, salve Maria. Quem aqui nunca brincou de telefone sem fio? Já ouvi dizer que também alguns chamam de mensagem a Garcia, enfim. Os nomes variam muito, mas o brinquedo é sempre o mesmo. Chega-se para uma pessoa e diz ao pé do ouvido. Diga para o seguinte, o rato comeu o queijo. Aí o outro diz, e o outro diz para o outro, diz para o outro, diz para o outro. Quando chega no último, a frase final qual foi? Comer o queijo com o rato. Isso por mínimo, porque às vezes a frase não tem absolutamente nenhuma relação, a frase final, com aquela primeira que foi pronunciada. Assim são os homens ao transmitirem uma frase, ao transmitirem um ensinamento, ao transmitirem um costume, quando não são fiéis à origem. É preciso voltar às origens para consertar todas as coisas. Mas Deus é tão bondoso que sempre oferece uma segunda chance para um retorno, retornar às origens para acertar o passo com Deus. No evangelho de hoje, quiseram colocar Jesus à prova. E diz aqui o texto, Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar. A frase é muito forte. E você sabe, diz um autor antigo, o padre Antônio Vieira, que quando os homens tentam, são piores que os demônios. O homem tentando ainda é pior do que o demônio quando tenta. Se aproxima de Jesus e diz, É permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará o pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? E continua, De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Porque havia uma briga, naquele tempo, de duas escolas, Himmel e Chamais. São duas escolas. Uma delas admitia que se poderia separar por qualquer motivo. A mulher queimava comida, rua. Outra era absolutamente ígida, radical. Não admitia nenhuma possibilidade de exceção. E queriam saber qual era a escola que Jesus pertencia. Jesus não pertencia a nenhuma de duas escolas, porque Ele é o Mestre. Ele é o Filho de Deus. Ele é fiel ao Pai. Fiel à mensagem revelada. Ele é o revelador, o exegeta do Pai. Ele não poderia cometer nenhuma infidelidade à verdade, que Ele mesmo é a própria revelação. Ele vem revelar, Ele mesmo em si, aquilo que o Pai ensinou. Mas Deus, tão bondoso é com a criatura humana, que quando erra, Ele mesmo, no tempo de Moisés, procedeu com o movimento, uma palavra difícil, que se chama sincatabasis. Palavra de origem grega, que significa que Deus caminhou junto com o homem para justamente conduzi-lo para o bom caminho. Assim faz Deus nos dias de hoje. Porque é um drama. Famílias que se desfazem. Mas não se pode colocar a culpa em Deus, nem se pode modificar a vontade de Deus. E a igreja sempre encontra uma solução adequada, desde que se volte às origens. No princípio não era assim. Procurando as origens e sabendo qual é a vontade de Deus, Deus sempre tem uma solução para os casos mais intrincados. O que não se pode é tentar a Deus, o que não se pode é deformar a palavra originária, porque no princípio não era assim. Peçamos a Nossa Senhora que harmonize os corações, que resolva as dificuldades, mas que os homens aprendam, voltar às origens para caminhar com Deus e encontrar a solução certa para cada dificuldade, para cada drama, para cada aflição. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho